Muitos já quiseram me derrubar, mas eu continuo em pé. Tu não vai chegar a lugar algum. Tu é apenas mais um jornalistazinho medíocre, como tantos que tem por aí. O mundo da televisão não é um lugar para principiantes. Essa é minha equipe. E eu sou a estrela. Não podia ter deixado a matéria de fora. É o meu programa, porra! Eu sou Simão. Eu vou te mostrar a lei da discórdia. Pacto de Sangue. Estreia segunda, 27 de agosto, no Space. Pacto de Sangue.